Fala galera beleza para quem não me conhece aqui quem fala é gratiano trazendo mais um vídeo para vocês e hoje trazendo overwatch vamos adiantar aqui vamos botar para jogar porque vamos botar aqui um jogo rápido campo de treinamento não já fiz o tutorial já vi não estou pronto eu acho que não vai né não vai bom galera estamos aqui com overwatch o novo fps da blizzard para quem não me conhece eu cago muito pau para blizzard devido a diablo 1 diablo 2 diablo 3 nem tanto mas queria muito trazer vídeo de diablo 3 então vamos aqui para escolher aqui defesa né defesa vamos de eu fui um dos que disse que o jogo estaria muito parecido com team fortress e eu acabei jogando e o jogo não tá nem um pouco parecido hoje é dia 9 de maio hoje é o último dia eu não sei porque final de semana e cheio pra caramba pra pra gravar então eu não não acabei gravando o overwatch então tô gravando agora no último dia do beta do beta aberto pronto para as operações de combate mas o jogo não tá parecido assim óbvio é inevitável evitar comparação com o team fortress rapaz aqui tá de biorrem correndo os adversários atacaram em 30 segundos aqui acho que eles devem vim daqui montar torreita aqui eu espero que eles venham dali né que é meu deus ai meu deus cara eu realmente queria muito ter dinheiro pra montar esse jogo mas eu não tenho eu não vou ter então eu sabe a blizzard decidir me dar o seu será que eu peraí vim pra cá aqui aqui vamos camperar né tá vindo negro dali ó vamos segurar temos tempo que defender o objetivo aí por cinco minutos já tem cara vindo ali que eu tô tentado pra ver ali ó vamos ver ai meu deus ai cadê cadê opa da onde essa galera tá vindo velho tem a sniper ali os heróis aqui tem nome né não é lá ai cara eu não sou o nome de ninguém aqui tem que defender vamos defender o bachão aqui é uma é um herói de defesa basicamente porradeiro mas o cara o cara isso aqui tá ficando muito parado esse gameplay tá muito parado vamos pra frente vamos vamos morrer vamos morrer vamos morrer ali ó ali ó ali ó ali ó vixi vai assustar o cão cadê ela olha o pudger caralho eu jurava eu jurava que aquilo ali era o a essa sniper aqui acabou de usar o skill dela como vocês podem ver todo mundo tá aparecendo no mapa né bora 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 matei nossa matei um olha só essa belezura estão atacando minha torre outro ai que delícia de torreta vou botar isso aqui pra recarregar outro nossa por deus irmão a torreta do bjorn aqui ó é outra nossa bjorn é o único o herói que mata sem dar um minuto um tiro, cara oh tá dead tá dead irmão só por ornel isso aqui seria o que? equivalente a pegar a peixenegui e me podar lá eita ah ah ninguém se esconde da minha minha acho que agora o cara ficou ainda mais feia o, o, a mortezinha ali quem queira armadura bota a cara, bota a cara tio estão atacando minha torre deixa eu ir pra frente que agora eu tô... HAHA! NÃO! 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 Agora você está com proteção! Muito obrigado, mas não, não era pra eu ter feito isso! Ai galera, vale a pena dizer que o jogo tá muito bem otimizado o jogo. A morte veio por aqui. Ele usou um skillzinho que ele fica imortal. Nossa! Vale a pena dizer que o jogo tá muito otimizado, cara. Eu tô rodando aqui ele 1.3 no A550 Ti. Se alguém quiser ver minha configuração completa, tá na descrição do vídeo. Estamos a 5 segundos de defender o objetivo aqui. E é nosso! É nosso! Aqui não passa, rapaz! Não passa! Não passará! Obrigado aí a todo o time! Ah, tinha que ser da Sniper, né? A Rush! Não sei se é Rush! Nossa, tio! Eita! Um! Um! Dois! Próximo! Mas foi... Foi muito bom! Foi muito bom! Vou botar aqui nela porque é... né? Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do Overwatch, o link tá na descrição. Vou deixar na descrição o link pra vocês verem aí no site da Blizzard. Hoje, infelizmente, é o último dia. Então, só vai dar pra trazer esse vídeo aí. Recomendo que vocês joguem futuramente aí, quem sabe. Se vocês quiserem comprar, né? Se quiserem me dar de presente. Minha Steam, minha Origin, minha Blizzard. Tudo gratiano! Tá tudo aqui embaixo. Beleza? Então, aquele abraço. Valeu, falou e eu fui!